Música Vereador Pastor Heloísio dos Santos esteve no bairro Abadia para entrega de obra importante que vem solucionar o problema do esgoto na rua Guia Lopes. Resolvido o problema e nós viemos para resolver o problema, né? Já conversei com a prefeita Elisa Araújo, nós fizemos uma primeira etapa lá no início da Guia Lopes, lá em cima, os moradores aqui dessa região pediram insistentemente que nós solucionássemos esse problema aqui também, esse esgoto suptava aí no meio da praça e nem sei por que estava aí no meio da praça, mas uma conversa com a prefeita Elisa Araújo, com o presidente do Codal José Valdir, deram atenção, vieram, fizeram o estudo e sentamos para poder fazer essa mudança. Essa rede foi tirada de lá, colocada aqui na rua e agora com mais segurança, um material, na verdade, com a tecnologia melhor, que vai ter durabilidade e além disso, nós estamos à disposição para atender os moradores e continuar dando manutenção, tudo aquilo que é do governo municipal, nós vamos cuidar com muito carinho. O presidente do Codal, José Valdir, esteve pessoalmente no local para mostrar ao vereador como foi feito o serviço. Nós temos um passivo muito grande da melhoria do saneamento aqui na nossa cidade, o vereador pastor Luiz fez a solicitação aqui numa demanda de esgotamento sanitário, que a rede passava dentro da praça e transbordava, causando insalubre aqui para toda a população, então nós viemos atender esse pedido, então o governo municipal veio através da Codal e nós trocamos toda a rede aqui da Guia Lopes, aqui na parte dessa praça, são aproximadamente 300 metros de rede, com material mais moderno, que permite o escoamento melhor do esgoto aqui na região, o que vem a dar a melhoria da qualidade de vida para a população, então a Codal atendendo o pedido do pastor Eloísio.